E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Eu vou trair esse jogo aqui que é um port da versão do Arcade, né? E SWAT, que é um port pro Master System. É uma versão bem mais simplificada do que o normal, né? Mas eu vou jogar aqui que zera bem rapidinho, que eu vou ensinar os macetinhos pra vocês, beleza? Aí tem o modo normal, tem o easy, eu vou jogar no normal mesmo, beleza? Bora. Agora que o jogo aqui é meio frenético, cara. Vamos lá. Basicamente assim, com um botão você atira e com o outro você pula. Ali em cima tem minha barra de sangue. Deixa eu ver se eu pausa aqui pra explicar ali, ó. Eu tenho a barra de score no canto, que são meus pontos. Eu tenho balas, não é bala infinita. É aquele esquadradinho, tá vendo? Eu tenho dois quadrados vermelhos. Significa que ali no caso é meu sangue. O começo do jogo é bem difícil porque eu não peguei a armadura ainda de... Tipo o Robocop que o cara vira. Ele vira tipo um super policial, né? Aí quando eu pegar aquela roupa fica um pouquinho mais fácil. Porque meu sangue aumenta, né? Porque eu ganho mais resistência, né? Por enquanto eu tenho que ir mais na paciência, assim. Porque esse jogo... A dificuldade dele é a seguinte. Se você morrer no meio da fase... Por exemplo, se eu morrer aqui eu volto no começo da fase. Não tem checkpoint. Porém as fases são bem curtinhas, tá vendo? Você pode andar abaixado metendo bala, ó. Deixa eu matar essa galera agora. Porque eu só consigo avançar quando eu não matar todo mundo, ó. Agora eu avanço. Primeiro chefe é bem tranquilo. É o seguinte, ó. Você fica parado aqui. Atira, abaixa, ó. E você espera ele cuspir o fogo, ó. Atirou, abaixou. Se você tiver abaixado, é... Antes de ele cuspir o fogo, ele cospe em cima de você. Ele cospe pra baixo, digamos assim. Então você fica em pé. Atire abaixo, entendeu? E se ele virar uma bola e vir rodando, é só a gente pular por cima dele, ó. Ele vira isso aqui e você pula por cima. Pulou. Beleza. Mesma coisa. Segue o ritmo. Atire abaixo, tá vendo? Mantendo esse ritmo. Porque a gente só consegue atacar ele quando ele para de piscar. E quando ele... Olha lá, tá vendo que ele tem um escudo? Se você atirar nele quando ele tá com esse escudo pra frente, não atinge. Você tem que dar paciência. Ó, de novo, hein. Pula por cima. Paciência. Atirou. Beleza, detonou. Mais um. Tá aí, ó. Morreu. Tranquilinho. Agora é a segunda etapa. Eu continuo sem armadura ainda. Ou seja, eu tenho que jogar ainda com um pouco de cautela. Porque, assim, quando eu passar essa fase... Aí que eu vou pegar a armadura do E-Swat, né. Que é a armadura de... Que é a armadura de super policial, né. Aí sim. Que é esse meu sangue ali em cima. Ele aumenta até o máximo, né. Porém as fases ficam mais implacáveis, digamos assim, né. E esse negócio que eu tô pegando aqui em cima... Essas balas é munição, né. Que vocês podem ver ali em cima. É munição que eu tô pegando ali, né. É sempre bom ir pegando, por enquanto. Agora vai aparecer uns carinha aqui, ó. Deixa eu matar esse cara aqui. Você vai matando eles, ó. Mata todos eles. Agora você avança. O chefe é o seguinte, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Você vê, ó. Ele vai jogar esse bumerang. Você faz assim. Você pula e atira bem rápido, ó. Ó, entendeu? Nesse ritmo mais ou menos, ó. Fica nisso. Mas tem que dar o pulinho. Você tem que dar o pulinho pra atirar. Porque senão você acaba atirando na refém. Não mata. Mas ela fica, tipo, gritando. Mas aí não atinge o chefe. Aí, ó. Matou o chefe. Pronto. Aí o que acontece agora? Matou o chefe. A gente pega a armadura de e-swat. Agora que o jogo começa, basicamente, né? Se for ver, pelo fim das contas. Vamos avançar. Agora a gente tem que prender esse cara aqui, né? Arest, tá vendo? Porque a gente, basicamente, é um super policial. Tem que prender os bandidos, né? Minha dica desse cara de granadó. Passa andando. Você nem fica enfrentando eles. Nem precisa. Esse foguinho é muito importante pegar. Ele é o melhor power-up do jogo. Tá vendo? Ali em cima que eu ganhei um foguinho 3 lá em cima, no HUD. E como é que eu faço pra usar ele? É só apertar o botão de tiro e pula ao mesmo tempo que ele usa. Mas eu quero economizar agora. Porque é que é bom você usar em chefes. Ou em partes específicas, por exemplo. Inclusive, esse foguinho seria muito bom se eu chegasse na última parte do jogo com esse foguinho. Que você mata o chefe muito rápido, bicho. Ó, meu Deus. Tá me detonando aqui, ó. E esse jogo tem uma coisa, inclusive. Se vocês notarem, assim. E toda vez que eu passo uma sessão, meu sangue recupera no máximo, né? Ou seja, por exemplo, ali. Aí eu perdi um pouquinho de sangue, tá vendo? Quando eu passar de sessão, vai recuperar agora. Tá vendo? Agora é o chefe, ó. É o seguinte, ó. Eu posso, na paciência, ó. Você vai atirando ele nesse ritmo. Demora um pouquinho. Demora. Se você atirar com... E com o poder que é a magia, no caso ali. Que é aquela que eu tenho 3 ali. Arranca muito mais dano. Vou usar um pra vocês verem, ó. É só você largar o controle que ele fica atacando sozinho, ó. E você nem consegue atirar. Isso aqui arrancou muito sangue. Pode não parecer. Se você abaixar e encostar no cara aqui, ó. Ele vai pra trás, tá vendo, ó. Pra você afastar ele, você pode fazer isso. Caso ele começar a te empurralar... Tá quase morrendo já. Porque eu usei a magia dele, né? O... Aquele fogão ali. Eu só não posso cometer erro de acabar pegando um outro power-up. E no meio da fase, né? Um outro magia, digamos, você vê aquela ali, né? Viu? Morreu. Tá lá. Os chefes são um pouco resistentes nesse jogo, pra ser sincero. É engraçado. Parece que ele anda com a mão nas cadeiras lá, tá vendo? Tipo, parece. Dá essa impressão que ele tá andando com a mão na cintura. Aqui, essa bala aqui, ó. É que essa bala é um dos tiros que você pode pegar, além do foguinho, né? Mas eu quero tentar manter o foguinho, cara. É muito melhor pra mim. Tentar manter ele, né? Ó, meu Deus. Aqui você sobe aqui em cima, ó. Vambora. Dá o quedão. Agora é só avançar. É porque, tipo assim, a dica desse jogo é a seguinte. E sempre que tiver os caras vindo atrás de você, você continua avançando, entendeu? Porque aí... Porque aí que a ideia é você chegar no fim da parte mesmo. Agora é o chefe, ó. Olha que cara aí, ó. Calma. Esse cara, ele é um pouco chato de matar, porque ele é bem resistente, bicho. Tá vendo, ó. E você só consegue atirar nele quando ele para de piscar. Por isso que fica meio demorado, assim. Fica meio chato. Eu posso usar o poder, mas eu não quero. Quero evitar ao máximo usar aquele poder que eu tenho. Por mais que demore um pouquinho. Ó, meu Deus. Também esse dano. Porque de vez em quando ele vai pra trás, tá vendo? Quando você atira. Olha lá. Tem vezes que ele continua avançando. E é muito difícil pular por cima. E perceba... E perceba o meu personagem. Ele vai perdendo a armadura, tá vendo? Esse efeito pra época é bem interessante, cara. Tipo, num jogo de Master System, ó. Ele tá me quebrando. Eu vou... Vai, meu filho. Usa magia, cara. Não tá usando a magia, não? Por quê? Ah, não tá usando mais, não? Não quer usar mais, tudo bem. E vai pra trás. Isso, garoto. Quase que ele me mata. Fiquei preocupado, né? Porque eu tava sem armadura, tá vendo? Por isso que eu quis usar. Beleza. Já aprendi mais um. Agora é o próximo chefe. Ponto. Nesse jogo, infelizmente, não serve pra nada. Você não ganha vida. Não ganha nada nesse jogo. Esse jogo, na real... Ele nem tem vida. Foi o que eu falei. Você morreu. Você começa no começo da parte. É assim. Ali tem um tempo, né? Que ele é um timer. Aquele contadorzinho. Agora começa a vir uns bichos voadores aqui, ó. Que chato esse cara aqui, velho. Tá vendo? Porque o que acontece, por exemplo? E se eu ficar só atirando e nunca avançar, eles nunca param de vir, entendeu? A ideia é você sempre ficar segurando pra frente o tempo todo. A ideia é você avançar no jogo. Se você ficar parado, fica vindo os bichos eternamente. Aí eu vou pegar mais fogo pra dar um recharge, ó. Tá vendo? Tô com cinco. Eu tenho que tentar manter isso até o final. Agora essas mulheres são chatas, porque elas ficam dando umas cambalhotas, bicho. Se elas chegarem muito perto, tá vendo? Elas caram em minha cabeça e tiram um dano doido. Olha lá, ó. Ó. O que eu tô falando? Sai. Pronto. Acabou. Chefe. Ó o chefe, ó. Eu já vou chapar o poderzão já. Só esquivando essas balas aqui, ó. Já detonou o chefe, tá vendo? Já detonei. Tá quase morto já. Eu vou ficar só no tiro, ó. Você abaixa aqui. E fica atirando, ó. Pra ver se ele ativa, você abaixa. Moleza. Você mantém? Olha lá, ó. Porque esse chefe aqui... E você tem que quebrar várias partes dele, né? Aí que no caso... E como eu soltei esse foguinho... O foguinho fica pra lá e pra cá destruindo, né? Ele fica quebrando tudo, né? Aí, pô. Aí destruiu bem rápido. Eu tenho que tomar cuidado agora, que agora vai aparecer outro... Olha lá, tá vendo? Ah, outro foguinho. Ótimo, véi. Isso. Porque isso aqui é aleatório. Cara, eu tô com sete foguinhos, cara. Eu só não posso dar uma vacilha de... Olha lá, aqui. Eu vou até usar um aqui, ó. Que eu vou passando, ó. Ele vai atropelando todo mundo, ó. Tá vendo, ó. Quem vier, toma, bicho, ó. Agora eu vou dar uma economizada. Vamos ver. Beleza, acabou. Agora é quem? Ah, os caras do machado, é? Ah, droga. Ah, droga. Esquipar dele é difícil. Vou usar um foguinho nele. Eu tô com um monte mesmo, cara? Cara, ele tá me quebrando, véi. E eu não consigo mais soltar o foguinho, tá vendo? Porque quando ele perde a armadura assim... Meu Deus, agora eu tô lascado. Rapaz, tem que dar um pulo muito preciso, véi. Adrenalina agora total, hein. Morre, filho. Rapaz. Resistente, criança, hein. Rapaz, bicho é resistente. Que tu botou pra suar, hein. Vamos lá. Agora isso aqui é o penúltimo chefe já, né. Porque o que parece que foi o jogo. Ele é bem curtinho, esse porte desse jogo. Ele é bem mais curtinho e bem mais fácil do que o e-swat do arcade, do Mega, né. Ele é bem mais facinho pra jogar. Pô, outro foguinho, cara. Tô dando muita sorte, véi. Você tá vindo esse foguinho, bicho, ó. Aí é bom demais pra criança, hein. Parece que tá no easy, pô. Ó, sempre avançando, ó. Sempre avançando. Não dá vacilo, ó. Aqui, aqui é o final da etapa já. Só ficar aqui detonando, ó. Quando parar de vir, você avança. Avança, tá vendo? Agora são as... Deixa eu jogar um foguinho aqui, que são as cabeças. Bom que eu já detono elas aqui. Vou até jogar outra aí pro desaforo pra acabar com isso o mais rápido possível. Ó. Vai matar muito rápido, ó. Eu vou morrer já. Tá quase. É, rapaz. Aqui tá quase sou eu nessa porra aqui. Viu? Já foi uma. Já foi outra. Já era. Pô, esse negócio que eu dei muita soa nessa run, véi. Porque eu nunca, nunca vi o tanto foguinho pra mim. Primeira vez. Aí só não pode vir outro tiro especial. Eu pegar sem querer. Aí acaba com a minha festa aqui também. Olha lá, aqui, esse tiro que eu tô falando, ó. Eu não quero pegar esse troço, não. É só eu não pular, bicho. Se eu pular, já era. Aquelas munição que tá ali, eu não vou nem pegar. Pra não arriscar, ó. Porque agora o tiro vai embora, tá vendo? Aí eu vou avançar. Vou esturar esse aqui agora. Ai, caralho, sai. Beleza, tá lá. Agora é o chefe, ó. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O chefe aqui... O chefe aqui é bem ridículo de enfrentar ele, na boa. Bem toscão. E ele é chato, porque é demorado que são dois robôs azuis que você tem que derrotar. Entendeu? Mas você fica aqui, ó. Eu vou manter aqui por enquanto. Eu sempre apanho, porque esse pulo, esse pulo tem que ser muito preciso, cara. É horrível. Bora. Ai, cara. E agora... E quando ele fica verde assim, ele fica um pouquinho mais rápido e ele atira também, né? Olha lá, tá vendo? Quando ele atirar, é só se abaixar. E se ele começar a pular igual um sapo, você esquiva, né? Olha lá, tá vendo? Ele começa a pular igual um sapo, ó. Abaixou. Eu vou tentar tornar esse aqui no tiro mesmo, porque quando eu acabar com esse aqui, vai ter outro robô igualzinho. Aí no outro robô eu vou dar o especial pra ir mais rápido, ó. Pra pelo menos estourar um pouquinho mais rápido. Né? Sai! Ah, droga. Odeio quando ele soca justamente onde eu pulo, véi. Ai, caralho. Tô falando, véi. Brincadeira. É, agora vai ser bem mais rápido. Sai, filho! Pô, eu achei que ele ia continuar andando. Baixado aqui. Volta aqui, seu sapo nojento. Caralho, vai pra lá na China. Ah, pá. Detonou minha armadura, é. Agora eu não consigo soltar o especial mais, não, porque eu tô sem armadura, né? Se eu quiser soltar o especial, já era. Vai ter que ser na bala agora. Tá lá, senhores. Pronto. Agora é a última fase já, né? Que agora eu vou pegar o chefão, que é esse gordão aí, ó. É agora... Aqui que é muito importante eu chegar agora, porque os dois chefes que tem agora... Cara, e se eu chegar no, por exemplo, no próximo chefe que vai vir agora, que é o subchefe... E com esse tiro que eu tô... Ó, eu não posso pegar aquele troço, não. Eu não vou nem pular mais, eu vou ficar só atirando agora. Só andando, porque eu não posso pegar aquela munição de jeito nenhum, senão vai acabar a minha festa aqui. Sai da sala da minha frente, filho. Deixa eu estourar aqui. Olha as granadas, caralho. Vai estourar na casa do chapéu. Aí, pronto. Ó o chefe, eu já começo dando especial na cara, ó. Ó, meu filho. Aí, vambora. Esse aqui detona, ó. O chefe é um tiroteio maluco, ó. Tá vendo, ó? Aqui agora eu vou detonar no tiro, ó. Tá lá, mas o que aconteceu? Eu passei. Eu morri. Eu passei, eu morri, eu entendi. Eu morri. Juro que eu não entendi o que aconteceu? Eu morri, eu não vi o que aconteceu? Acho que eu morri, cara. Cara, eu não entendi o que aconteceu. É, eu morri, eu acho que eu morri. Eu não vi meu sangue descendo, juro, velho. Juro que eu não vi meu sangue descendo, mas tudo bem. Que coisa esquisita, bicho. Vamos lá de novo, então. Ah, não, aqui eu tô... Aqui, exatamente aqui, o último chefe, ó. Eu passei tão rápido que eu nem vi, velho. Que coisa, ó. Assenta o fogo de novo, ó. Vambora, vamos detonar. Tá vendo, ó? Porque a ideia é que você tem que estourar aquelas bolinhas que tem ali, ó. Chefe, a mesma coisa, ó. E você espera... E que você espera... Que você espera que ele atirar primeiro, depois você abaixa, entendeu? Porque assim você esquiva sempre, ó. Se você ficar abaixado antes de ele atirar, ele atira embaixo, né, ó. Só fica nisso agora. Pronto, tá aí, ó. Mas aí você morreu, ó. Toma aí, ó. Acabou. Olha lá, 13 minutos de gameplay, tá vendo? Já era, senhores. Esse é o e-swat do Master System, né? Rapaz, aquela fase, eu fiquei confuso. Que eu matei tão rápido que a tela deu uma piscada. Eu falei, o que aconteceu? Eu achei que tinha dado um... O emulador tinha pifado, né? E, rapaz, ficou o negócio do Pix na tela. Agora que eu vi aqui. Não era pra ter ficado isso aqui, não. Ah, agora foi mal. Agora vai assim mesmo. Não era pra ter ficado sem ser, é só pra live, bô. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a gameplay do e-swat, né? É um jogo bem tranquilinho, bem fácil de zerar mesmo, tá vendo? Dá pra zerar sem morrer. Assim, bem tranquilo. A grande dica mesmo é esse negócio de você pegar essa magia do fogo e tentar manter ela pras partes finais, né? Porque se você acabar pegando outro power-up sem querer no lugar do fogo, aí fica mais difícil os chefes mesmo. Porque esse fogo é muito apelativo, ele pega a tela toda e quebra, né? Mas é, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Se gostou do que viu, deixa o like no vídeo. Se inscreva também, se não for inscrito. Se chegou aqui de paraquedas e gostou, se inscreve pra fortalecer, beleza? E compartilha com os amigos também, se tiver interesse, valeu? É isso aí, pessoal. Até a próxima gameplay. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho